Na primeira página, governo muito preocupado com a variante Omicron. Casa dos Açores do Quebec reúne comunidade portuguesa em eventos de Natal. Entrevista com Charles de Sousa e Ulisses Pratas, da Magellan Community Foundation. Convívios de Natal da Vieira Insurance e da Borges Foods. Projetos de apoio aos séniores com financiamento de 25 mil dólares. E em Portugal, Rendeiro quer pagar fiança para fugir à prisão. E Otamendi, vítima de assalto. No desporto, tudo sobre a jornada 14 da Liga Portuguesa. Na página 3, Torodô avisa que o governo está muito preocupado com a Omicron. Projeções de Theresa Tam sugerem que o Canadá está a caminho de um aumento crítico de infecções pelo novo coronavírus. Na página 20, Casa dos Açores do Quebec reúne comunidade portuguesa em eventos de Natal. Boa disposição e música marcaram iniciativas. Nas páginas 12 e 13, Magellan Community Foundation vai construir o primeiro lar dedicado aos idosos luso-canadianos. Charles de Sousa e Ulisses Pratas, diretores da Magellan Community Foundation, estiveram nos estúdios do Correio da Manhã Canadá para uma entrevista sobre este novo projeto. Na página 8, a empresa luso-canadiana de seguros Vieira Insurance, comemora bons resultados em 2021, em festa de Natal com a direção e funcionários. Também a Borges Foods fez um convívio de Natal. Direção e funcionários desejam um feliz Natal e um próspero ano novo. Na página 10, projetos de apoio à terceira idade com financiamento federal de 25 mil dólares. Candidaturas ao New Horizons for Seniors Program, abertas até 21 de dezembro. Nas páginas 22 e 23, João Rendeiro quer pagar fiança para fugir à cadeia. Ex-banqueiro poderá conhecer brevemente o seu destino imediato. Na página 21, Otamendi, vítima de assalto violento em casa e fica sem 300 mil euros. Jogador argentino passa a ter segurança privada. Nas páginas 26 e 27, Futebol Clube do Porto e Sporting vencem o Braga e o Boa Vista, respectivamente, e seguem no topo da liga. Na página 28, o Benfica goleia em Famalicão com 3 golos de Darwin e segue na perseguição aos líderes do campeonato. Na página 30, violação das regras obrigou a UEFA a repetir o sorteio dos oitavos da Champions. Bronca trama Sporting e afasta Real Madrid do Benfica. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã.